Boa noite, pessoal. Eu sou a Lília, da Caliban. Esse curso é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc, inciso 5, do Rio de Janeiro. A Caliban agradece muito por essa iniciativa. Eu vou passar a palavra para o Silvio Tendler para a gente dar início, tá bom? Obrigada e bom curso para todo mundo. Boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui debatendo cinema. Eu queria agradecer aos parlamentares que tiveram a iniciativa pela Lei Aldir Blanc, a deputada Benedita da Silva, a Jandira Feghali, a todos os parlamentares que votaram e que transformaram essa lei numa realidade. Queria agradecer à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo apoio que ela deu e está dando aos artistas da cidade nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade que todos estamos passando. E esse curso, então, essa aula faz parte dessa contrapartida a esse apoio que a Lei Aldir Blanc está nos dando e está dando a todos os artistas do Brasil e, particularmente, da cidade do Rio de Janeiro. Esse debate de hoje é em torno de um trabalho que eu tenho feito com a Fabiola Notari. A Fabiola é uma pós-doutora de comunicação, de cinema, fez um curso, agora fez um doutorado, um pós-doutorado em Portugal, e ela está trabalhando justamente esse tema do cinema pandemônico nesse momento que nós estamos vivendo e está trabalhando em cima do meu cinema. Eu vou passar a palavra para a Fabiola e estou aqui à disposição para a gente, então, continuar esse debate. Fabiola, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por tudo que você tem feito, pelo apoio, e obrigado, Zé Bucão, também, pela força que você está dando, Lilia, o pessoal da Caliban, e vamos em frente. Fabiola, você com a palavra. Que maravilha! Silvio, é uma honra estar aqui com você nessa aula, dando de contrapartida a uma lei tão necessária, tão urgente, em homenagem ao grande Aldir Blanc. Então, estar aqui entre os grandes, além, em homenagem ao Aldir Blanc e o Silvio Templer. Então, como o Silvio já se antecipou, ele foi o meu objeto de estudo no pós-doutoramento. Então, o que a gente vai compartilhar nessa aula tem a ver com essa produção bem recente durante o isolamento social, a questão de o quanto que a pandemia e esse novo fazer cinema influenciou o Silvio, ou será que o Silvio influenciou o novo fazer do cinema? É muito interessante a gente trazer essas chaves para a discussão. E também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando a pesquisa. Ela, enfim, foi recém-concluída dentro do LabCon na Universidade da Beira Interior, mas, obviamente, enquanto o Silvio estiver produzindo, estarei ao lado dele para um diálogo, no mínimo. criar teorias em cima não sei se seria a minha altura, mas juntos sei que conseguiremos refletir sobre a possibilidade de um cinema, de um documentário brasileiro. E como é que o título já diz, esse cinema de combate em tempos híbridos, então, a gente vai compartilhar com vocês um PDF, para vocês acompanharem a nossa proposta. Então, Zé, se você puder, por favor, colocar no primeiro slide, eu agradeço. Maravilha. Muito bom. Zé, você consegue subir, deixar no primeiro só, sem ser no início do segundo? Isso, maravilha. Muito bem, então, aqui a gente está na aula 1, aula magna, a gente tem, então, a presença ilustre do grande mestre, amigo, parceiro, cineasta, Silvio Tendler, e a partir, enfim, de uma reflexão própria, né, dentro de uma filmografia que atravessa diferentes décadas, diferentes figuras históricas, estamos cá para discutir esse cinema de combate em tempos híbridos, né, então, a gente vai partir do filme mais recente que foi produzido, editado e distribuído durante a pandemia, que é A Bolsa e a Vida, né, então, a gente indo para o segundo slide, a gente vai, opa, volta lá rapidinho, Zé, a gente vai explicar para vocês como é que está dividida essas aulas, né, porque no total da contrapartida a gente tem oito horas e aqui a gente não vai ficar, né, Silvio, oito horas, por mais que a gente fale muito, mas não ficaremos oito horas conversando, então, será uma conversa partilhada, então, duas horas com a gente hoje, mas algumas horas assistindo ao masterclass que o Silvio ofereceu dentro da universidade onde eu fiz o meu pós-doutoramento, né, na UBI, então, vai ser muito bacana até para a gente poder acompanhar todo esse estilo, esse design, né, que o Silvio está utilizando de cabelo, de barba, que a pandemia nos possibilitou acompanhar, cabelo longo, cabelo curto, barba mais longa, barba mais desarrumada, né, Silvio, essa é a parte interessante, né, da pandemia, a gente acompanhar essas mudanças corpóreas, pelo menos no 3x4, então, fica aí parte da, do complementar da aula de hoje, também vamos sugerir alguns filmes mais atuais do Silvio, onde a gente percebe essa questão do combate mais forte, e vamos falar sobre esse conceito daqui a pouco, e por fim, né, não só ler as imagens que o Silvio queria no seu filme, nos seus filmes, mas também ler suas palavras, né, Silvio é completo, pra mim é um artista mais do que só não menosprezando um documentarista, ele vai além dessa, é uma formação realmente polivalente no bom sentido. Desculpa, a gata acabou de derrubar o mouse, faz parte da trilha sonora, né, então, a gente vai começar, pode passar pro próximo, Zé, a gente vai assistir o teaser do filme A Bolsa ou a Vida, então, Zé, se você puder passar o teaser pra gente, vai ficar bacana da gente assistir. Você tá, acho que tá sem som, né, você tá ouvindo? Tá sem som, Zé. É, né? Tá sem som, Zé. Tá sem som, Zé. Continua sem som. Bem, enquanto isso, enquanto o Zé vai cuidando da parte técnica, coitado, né, essas coisas tecnologias sempre pegam a gente no pulo do gato ou o gato pula em cima dos equipamentos, né, uma coisa ou outra o gato sempre aparece. Quando a gente entra, né, no YouTube, porque essa é uma das, um dos posicionamentos que o Silvio gosta de ter, que é de democratizar o acesso aos seus filmes, então, quando a gente acessa o YouTube da Caliban, né, da produtora Caliban Cinema e Conteúdo, a gente encontra, né, não só o teaser, que é o que a gente está passando aqui, mas o filme completo, e junto, a gente tem um texto que eu acho que vale muito a pena ser lido aqui, até para marcar essa presença, enquanto o Zé vai acertando a parte do teaser, que diz o seguinte, né, no futuro pós-pandemia do novo coronavírus, a centralidade será o cassino financeiro e acumulação de riqueza por uma elite ou uma vida de qualidade para todos, com menos desigualdade, né, o Estado mínimo se mostrou capaz de atender o coletivo, como garantir a vida, seus direitos sociais e trabalhistas? Em qual modelo de sociedade queremos viver? A Bolsa ou a Vida aborda o desmonte do conceito de bem-estar social e nos faz refletir sobre a incompatibilidade do neoliberalismo com o projeto humanista de sociedade? Estamos na bifucação. Em 2020, a pandemia do Covid-19 escancarou as mazelas de um modelo político-econômico que, desde as suas genes, se anunciava incapaz de atender à coletividade. Afetada por sucessivas crises financeiras globais e amparadas por poucos direitos sociais, milhões de pessoas em todo o planeta enfrentam o vírus em sistemas falidos que salvam bancos no lugar de pessoas. A Bolsa ou a Vida é um filme manifesto que incorpora diferentes olhares em um quebra-cabeças sobre o Estado, a financeiração, a desigualdade, a vida nas cidades, nas florestas e no campo e as portas de saída para o pandemônio em que vivemos. Então, mesmo que a pessoa não saiba onde ela está pisando ao acessar a Bolsa ou a Vida, essa introdução já mostra que o Silvio assume todo e qualquer risco, Silvio, dentro de um sistema neoliberal capitalista, o risco de escancarar a sua falência, no entanto, dando esperança, porque não é só mostrando o problema que a gente resolve o problema, a gente vai também mostrando as soluções. Então, é um filme muito urgente e necessário e todas as entrevistas foram feitas à distância. Silvio, conta um pouquinho mais dessa história de entrevistar à distância para o pessoal. Como é que foi acessar a gente lá no Norte, Mato Grosso? Então, Fabiola, bom, obrigado pela introdução. Na verdade, eu tinha programado uma série de filmes para 2020. 2019 foi um ano muito difícil, foi um ano muito difícil em que foram cortados todos os apoios, financiamentos ao cinema e aí eu me organizei com a raspa do tacho que nós tínhamos e também com o apoio que nós recebemos de sindicatos, federações, confederações, conselhos e tal para fazer uma série de filmes. E aí nós estávamos nos preparando para filmar, eu moro no Rio de Janeiro, tem um estúdiozinho na Lapa com chroma key, com tudo que a gente tem direito, lá a gente faz as entrevistas ou quando sou fora do Rio de Janeiro a gente viaja e ou aluga um estúdio ou se vira para fazer em condições as entrevistas de qualidade, evitar a tradicional biblioteca atrás do entrevistado. Mas com a pandemia fechou tudo e aí ou nós mudávamos de formato de trabalho ou não fazíamos, era uma decisão simples, ou a gente aceitava trabalhar nas condições que nos eram impostas ou o cinema parava. Eu preferi então encarar a pandemia, encarar o pandemônio que se formou no Brasil com um governo que suspendeu, cortou todo tipo de apoio à arte, à cultura, que não se preocupou com a vacinação dos cidadãos, cidadãs, não se preocupou com o povo do país e nós começamos a assistir um clima absolutamente de caos no país, os hospitais assoberbados de pacientes, as pessoas brigando por oxigênio, foi um momento muito, muito estranho da vida brasileira e no meio disso a gente querendo registrar o que estava acontecendo, então a única chance possível era fazer por videoconferência e aí o pessoal que trabalha comigo pensou, não, mas vai perder qualidade, olha, nós temos uma alternativa, ou a gente faz com perda de qualidade ou a gente não faz e eu resolvi o que a gente ia fazer, então eu comecei virtualmente a viajar Brasil afora, eu estou desde março de 2020 sentado nessa mesa aqui, viajando pelo mundo, eu entrevistei o Varufax, Yanis Varufax na Grécia, entrevistei o Ken Lout na Inglaterra, entrevistei a Givânia em Conceição das Criolas em Pernambuco, o Almir Suruí em Rondônia, o Caílton Krenak em Minas, a Sol Nascimento em Minas, o Soca Fagundes aqui na Rocinha, eu viajei e conheci lugares que eu nunca tinha ido antes e também eu aprendi a reviver, eu restabeleci novos laços de amizade com pessoas que eu intuía que eram pessoas que eu gostaria de ter esse contato mais próximo, mas que eu não tinha condições de fazer. e com a pandemia todos ficamos mais acessíveis, então eu consegui entrevistar pessoas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, pessoas por quem eu sempre tive muita admiração, me reaproximei, eu falei de restabelecer, porque eu me lembrei do Dom Mauro Morelli, que foi um bispo da Baixada Fluminense, que eu conheci, fiz um trabalho com ele nos anos 80 e reencontrei ele em plena pandemia e foi fundamental, né, então eu fiz essa viagem toda virtual, estou viajando de uma forma absolutamente virtual, e aí nessa virtualidade eu reencontrei a Fabiola, a Fabiola eu conheci ela alguns anos atrás aqui na Fundação Casa de Rui Barbosa, num debate que eu participei com Joel Pizzini, meu grande brother, meu grande parceiro hoje, e nós tivemos um debate na Fundação Casa de Rui Barbosa, a Fabiola estava fazendo um doutorado sobre o Eisenstein, e eu falei sobre isso, né, e ela nos aproximamos, depois ela teve uma vez aqui em casa, ela veio me visitar uma vez, foram dois encontros presenciais ao longo já de uma convivência de uns sete, oito anos, né, e ela, nessa convivência virtual, nós começamos a discutir essa questão do cinema híbrido, né, e ela falou, eu vou estudar essa questão, vou fazer um trabalho com você, e aí eu falei, vamos, vamos, vai ser um grande desafio, né, e aí nós estamos discutindo já, já tem mais de um ano que a gente está fazendo isso juntos, né, ela é uma pesquisadora de raiz, é uma escola, eu sou caótico, né, eu tenho, a minha sorte é ter grandes amigos que trabalham de uma forma organizada, né, o meu professor José Carlos Sebi Bommeiri, que fez o catálogo indisciplinado, e o outro é Fabiola, que é uma, é organizada, trabalha, pesquisa, faz objetos plasticamente bonitos, os livros dela são bonitos, ela trabalha com isso, com encadernação, e aí nós estamos fazendo esse trabalho junto de cinema em tempos remotos, o cinema um instrumento de combate em tempos híbridos, né, e o título é esse porque eu tenho feito muito filme político, eu tenho discutido muito a realidade e o mundo que nós estamos vivendo, então é um cinema de combate, que é um cinema que procura de alguma maneira interferir na vida que nós levamos e apontar caminhos, soluções, ou pelo menos colocar algumas questões em tempos híbridos, porque eu acompanhei primeiro o Zygmunt Bauman com as teorias sociológicas dele de que vivíamos tempos líquidos, né, em que as coisas não se materializavam, elas mudavam de forma, como a água, ela vai tomando novas formas à medida que ela ocupa outros objetos, e eu passei à conclusão de que não estamos vivendo mais uma era líquida, mas uma era híbrida, porque nós estamos vivendo várias tecnologias, várias formas de conciliar ferramentas, tecnologias, técnicas e estéticas ao mesmo tempo, em tempos remotos, em tempos presenciais. E aí eu estou fazendo esse trabalho com a Fabiola, que tem me ajudado muito a pensar essa questão, sobretudo na relação do lado da conceituação, né, eu vou antecipar um debate que a Fabiola já trouxe, ela fez um trabalho, um debate agora na Sossine, ela apresentou o trabalho dela na Sossine, e perguntaram em que medida meu cinema não era um cinema militante, eu acho que meu cinema não é um cinema militante, eu acho que meu cinema deve ter sido militante nos primórdios, quando eu comecei a fazer cinema, ainda ligado à época do movimento estudantil, em que eu queria defender partidos, ideias ligadas àqueles movimentos, né, mas que com o tempo eu acho que não, eu fui me transformando, eu não acho que eu faça hoje um cinema militante, eu acho que eu faço hoje um cinema de combate, um cinema de debate e transformação das ideias, não é de convencimento para uma tese, mas de um questionamento sobre o mundo que a gente vive, então, essa é uma questão que eu acho que a gente poderia discutir, porque a pergunta que ela recebeu na sua Cine foi essa e eu não acho que eu seja um cineasta militante, aí eu queria que a Fabiola falasse um pouco sobre isso. Não, sim, e é legal você trazer ao vivo e compartilhar com quem for depois assistir essa aula e, enfim, junto com todas as teorias que o cinema, pesquisadores têm criado em cima do cinema, né, a necessidade do pesquisador acadêmico, né, Silvio, de tentar achar caixinha e categoria para tudo, né, até para, enfim, compreender o mundo e depois o artista e o cineasta romper com todas essas caixinhas, porque é uma teoria que vem depois de uma prática e esse questionamento veio por conta de umas hipóteses que eu acabei apresentando a partir do processo criativo e de produção durante a pandemia que é essa relação entre o cinema do possível, né, o cinema do confinamento até chegar nesse cinema do pandemônio, né, que o Silvio fala bastante desse contexto pandêmico, pandêmico não, pandemônico, né, que a pandemia na verdade é só uma gota a mais nesse oceano de perseguições e destruição da cultura e em especial do cinema nacional, né, então eu trouxe essas três frentes comentadas, citadas e nomeadas pelo Silvio em entrevistas comigo e não só comigo, mas em vários momentos em que ele compartilha não só da produção mas da reflexão junto, né, do fazer e aí por que então inventar um nome se já existe cinema militante? Aí eu pensei e eu falei bem, sabendo que Silvio não é partidário e pensando que uma militância está associada como o Silvio falou a um partido a uma ideologia única e respondi talvez fosse se não fosse a questão partidária fosse o militar de ideias de liberdade mas como a gente sabe que não é eu vi que um dos ídolos de Silvio e referência que é o Chris Marquette foi encaixado vamos dizer assim né nessa categoria mas eu vejo que o Silvio ele tem muito mais essa postura de combate de reflexão de desnudar desvelar né as realidades e aí transformar o seu cinema numa numa arma mas não um favor de um lado ou de outro e sim de algo maior que é a liberdade de pensar no social em todas as camadas não só as privilegiadas até camadas né Silvio que a gente vai ao longo da vida aprendendo que existem né a gente nem sabe que existem certas formas de viver e a própria arte em contato com esses grupos a gente aprende muito né Silvio eu sei que você ao longo da trajetória aprendeu muito né com os seus entrevistados nessa pra Bolsa e a Vida teve alguma não digo revelação mas algo que te trouxe de novo dessa nova realidade que a gente pode compartilhar aqui com o pessoal sim eu antes vou concluir essa questão do cinema militante e depois vamos falar sim mas eu aprendi muito eu acho que o cinema militante é o cultivo da monocultura você é monotemático e eu não sou monotemático se você olhar a minha produção cinematográfica ela é plural eu falo eu tenho filmes sobre a biografia de presidentes da república de artistas eu tenho Glauber Castro Alves Ferreira Goulart eu tenho filmes sobre guerrilheiro eu tenho filmes sobre políticos conservadores eu fiz o Tancredo Neves eu fiz o JK eu tenho sobre revolucionários ousados o primeiro Marighella quem fez no Brasil fui eu então eu tenho tenho toda uma uma produção muito abrangente eu tenho muitas reflexões sobre o olhar para o fotógrafo eu tenho várias séries sobre fotografia que não tem nada a ver com essa praia política eu tenho sobre Oswaldo Cruz eu tenho sobre Hipólito da Costa o primeiro jornalista brasileiro então eu não eu não cultivo a monotemática eu não sou da monocultura então eu não eu não me acho militante por aí né ainda que eu tenha ideias políticas e convicções mas eu tento ser plural né em relação a isso em relação aos personagens dos filmes eu acho que não só nesse mas em todos os meus filmes eu aprendo mais do que eu ensino eu não faço cinema para ensinar faço cinema para aprender é quando eu já sei um assunto eu não tenho interesse em contar porque eu já conheço eu quero trabalhar aquilo que eu desconheço então quando eu fiz usando o JK eu queria estudar a democracia no Brasil no momento que ela existiu e nós estávamos em plena ditadura militar em pleno as cinco depois eu fiz Jango né depois eu fiz o o mundo mágico dos Trapalhões que foi um filme que foi um filme maior bilheteria de cinema documentário brasileiro milhão e setecentos mil e eu fui muito criticado pelas patrulhas por ter feito os Trapalhões me disseram bom Silvio Temer de JK agora faz os Trapalhões e eu tenho uma amiga adorável Flora Susequinde que ela estava nesse encontro que eu conheci a Fabiola na casa de Rui Barbosa que quando eu fiz os Trapalhões em 81 ela escrevia para o JB crônicas sobre teatro infantil e eu tomei uma paulada lá do grande crítico do JB na época por ter feito filme sobre os Trapalhões imagina e aí a Flora saiu em defesa do amigo e disse que eu fiz o filme dos Trapalhões com uma criança que abre o boneco o brinquedo para ver como ele funciona por dentro e aí foi uma defesa assim fantástica e eu entendi o sentido desse cinema então eu fui aprendendo ao longo da vida e esse mais recente a bolsa ou a vida eu aprendi muito eu me aproximei dos povos originários com os quais eu nunca tive muito contato eu passei a ter uma convivência diferente com os pretos quer dizer na hora que a gente o Brasil admitiu que era um país racista eu comecei a entender minha cova nesse latifúndio sem querer de maneira nenhuma abrir mão do meu direito de falar eu não acho que haja eu não tenho direito de falar por ter nascido desbotado então eu eu tenho todo o direito de falar mas eu tenho também a obrigação de entender os que sofreram os efeitos desse racismo estrutural que nós vivemos no Brasil há muitos anos né então eu estou convivendo com isso tudo e reaprendendo a viver então eu fiz dessa dessa pandemônia que a gente está vivendo uma uma nova lição de vida um novo momento de aprendizado em vez de eu querer ensinar a ser eu procurei a entender como eu deveria ser como eu poderia ser e como eu poderia conviver com essas pessoas e estou sendo muito feliz eu estou no meio dessa pandemônia conseguindo ser feliz porque eu estou entendendo as pessoas entendendo a luta delas os direitos delas e para mim isso é é muito importante então eu acho que esses filmes que eu estou fazendo eles me ensinam muito mais do que eu posso ensinar com eles e juntos a gente pode buscar as soluções para viver num mundo melhor é isso que eu quero é sensacional e a gente percebe exatamente essas várias vozes e claro não só através da da pergunta do entrevistador ao entrevistado por conta de ser um doc etc é como no filme cada parte cada personagem cada contexto vai sendo amarrado e costurado e defendendo e apresentando as questões os problemas ora a cidade ora o campo o financeiro aquele que está completamente à margem do financeiro no entanto é a base dessa pirâmide que de alguma forma sustenta os poderosos eu acho Silvio o que você acha? o Zé falou que dá para passar agora o teaser sem problema com o áudio vamos passar para o pessoal pelo menos sentiu para quem não assistiu ficar com gostinho na boca e para quem assistiu entrar naquele clima de novo porque foi um filme que não só repercutiu mas ainda ecoa em discussões em reflexões porque a questão ainda está em pauta né e espero que esperamos que ela traga reflexões e possíveis mudanças desse futuro que a gente está construindo agora então Zé se você não se importa passa para a gente o teaser do A Bolsa ou a Vida por favor ixi olha só a Kátia a Kátia foi emudecida Silvio não deu certo Zé a Kátia que é a autora do cantora do gente é o seguinte esse filme pronto deixa não tento mais esse filme está no Caliban cinema e conteúdo tem é só entrar lá e assistir de graça não precisa nem ver o tíder ver direto o filme está tudo lá era só para dar um gostinho Silvio poxa vida a Kátia tem uma voz e a forma como a trilha vai atravessando é muito bonito mas você vai ter que gastar gogó mesmo não vamos gastar gogó imagina tem muita coisa ainda para a gente ó o Zé apareceu oi Zé oi Zé estamos ouvindo estamos então olha só vamos fazer mais uma tentativa aqui eu não sei o que é está tendo um bloqueio aqui do StreamYard eu vou tentar fazer uma vou fazer uma tentativa aqui de compartilhar como tela cheia tá bom porque assim ele consegue passar o áudio mas eu vou contar o segredo viu Silvio quando eu abri a minha apresentação com essa com esse teaser umas duas pessoas me perguntaram depois de quem que era essa música a Kátia fez um sucesso assim impressionante sabia que ia ser impactante é vamos vamos ver aqui só um segundo beleza fica tranquilo está está uma coisa interessante realmente não sei por que ele não está aceitando vamos fazer uma última tentativa tá tá bom olha agora foi obrigada até é bem curtinho gente daqui a pouco a gente volta para o Brasil eu acho que ninguém pode privatizar o serviço da terra nós estamos nos tornando na verdade seres indesejáveis o seio da mãe terra que é lugar de vida se transformou nas entranhas geradoras de morte o demônio é isso aí mano é uma merda de vida que nós vivemos aí e as pessoas também não vão se unir contra o demônio o demônio é o fruto do capitalismo as pessoas querem se unir para acabar com o capitalismo você acha que a pessoa quer se unir os caras abriu o shopping há pouco tempo aqui o shopping lotou eu distribuo cesta básica desde o início da pandemia eu vi gente se humilhando trabalhador pai de família chorando me pedindo cesta é covardia é revoltante será que se eu trabalhar de noite como entregadora que eu consigo comprar um apartamento desse trabalhar e estudar alimenta muito o meu ódio de classe que o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico ele é um sistema cultural e de pensamento como eu posso admitir que vivemos na democracia e que falta alimento para as pessoas e sobra tanto na mesa de hoje e o direito fundamental que a democracia brasileira tem legado a alguns é o direito da vida o que significa que o número de bilionários do planeta conseguiria acabar com a pobreza do dia para a noite vezes sete é que todo mundo poderia ter uma condição de vida digna uma condição de vida humana não é ficar brigando o estado mínimo ou coisa do gênero isso é um pecerão ideológico algumas coisas não podem falar a falta de ninguém isso é básico os países estão sendo endividados para fazer face à pandemia o capital financeiro em alta a economia em baixa no longo prazo a ideia de que podemos controlar as grandes multinationals podemos controlar a Amazon por exemplo por apelar a generosidade de aqueles que fazem fortuna é fantasia o senhor Jeffrey Bezos que vive a Amazon teve um aumento de sua wealth desde o começo de 2020 de 80 bilhões de dólares apenas uma pessoa apenas este ano nesta crise a gente vive uma realidade que é a do estado máximo para os ricos até nos momentos de crise que os mais pobres têm estado mínimo só tem um problema dessa guerra é uma guerra que é lutada com regras que quem define são os que têm as maiores armas beleza Zé obrigada pronto pode parar de compartilhar vamos voltar para o gogó eu gosto o gogó é sempre melhor viu é não com certeza é que eu acho essas tecnologias elas conspiram contra nós elas têm vida própria não elas não se deixam dominar assim não é não eu já editei muito vídeo com com essa tecnologia nova e você o silício é terra né computador é silício você passa uma energia louca para ele os editores americanos eles trabalham com aquela camisinha de dedo para não deixar passar energia para o teclado e aí acontece essas coisas que aconteceram hoje é corrente então eu eu adoro as tecnologias novas mas eu morro de medo de experimentar porque a chance de dar ruim é muito grande sempre e é muito ambíguo ao mesmo tempo porque hoje se a gente refletir está tudo na nuvem está tudo nesses HDs e nessas materialidades e materiais né de novo tem esse grande aqui esse está tudo na nuvem eu morro de medo porque eu sou da época da película você tinha uma bolacha enorme onde você guardava imagens você sabia onde elas estavam você sabia fotograma fotograma as imagens de repente virou magnético uma fita e aí você tinha uma fita que comportava as imagens depois você passou até cartão e aí do cartão você passou até o pendrive e agora é tudo virtual você não tem materialidade nenhuma você pode da noite podia perder todo o teu acervo eu tenho muito medo dessas novas tecnologias eu adoro eu trabalho com elas eu não tenho nenhuma saudade de técnicas remotas mas eu morro de medo dessa imaterialidade das tecnologias que a gente trabalha eu adoraria ter algum suporte físico que me garantisse que daqui a 200 anos meu filme não se desaparece não desapareceu numa chuva magnética sim você sabe que acontece né você sabe ainda mais quando é a gente está numa via láctea né tudo é energia não é isso não essas mudanças tecnológicas elas conspiram contra a memória elas conspiram eu tenho muito medo dessa dessa imaterialidade e dessa perda de memória permanente né porque a outra coisa que acontece é que cada vez que você muda a tecnologia você obrigatoriamente abandona a informação você vai deixando pelo caminho né então não sei os mais velhos aqui que conheceram o computador que o disco era um flop grande mole depois passou a ser um disquete tudo isso foi sendo abandonado então cada vez que você transfere você não transfere todas as poesias que você escreveu todos os textos os teus cadernos da infância você tem todos mas os teus textos quando você de 10 anos atrás você não tem todos você não conseguiu passar trocar de tecnologia então é uma coisa muito louca e eu morro muito eu já fiz um trabalho prondesco sobre isso cada vez que você troca tecnologia você abandona a memória eu tenho muito muito medo desse mundo sem memória e eu tenho certeza que esse teu receio é geral quando a gente pensa em arquivo acervo memória história né porque se há uma edição né do que deve ser guardado ou não e cada vez mais quando há essa atualização tecnológica né quem é né quem vai julgar o que é importante ou não necessário ou não né pra perpetuação da existência humana da história da existência humana é interessante e Silvio quando a gente vê né a bolsa e a vida nesse emaranhado do enredo e das questões que a gente vive não só assiste né como se fosse algo distante a desvalorização do dinheiro enfim a fome toda a desigualdade que infelizmente com a pandemia escancarou né felizmente infelizmente né escancarou a realidade brasileira política econômica e tudo mais você acredita que se não fosse a possibilidade da videoconferência e do zoom você de outro meio conseguiria ter tantas vozes falando dessa urgência se fosse ter que ser presencial a viagem o que você acha não eu 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 acho que que a bolsa a vida é muito fruto do momento e das circunstâncias dele né porque eu acho que se abriu ali ao mesmo tempo é uma rede de solidariedade ninguém se recusou a participar desse filme eu não recebi nenhum não nenhum não ninguém disse não então você tem várias várias pessoas de várias pegadas diferentes que construíram essa obra coletiva né e eu acho que isso é muito fruto do momento e das circunstâncias coletivas que a gente está vivendo essa preocupação de construir um mundo novo né e eu acho que ela que ela que ela é plural porque ela você ali dentro tem gente que vem de várias vários lugares vários várias formações diferentes mas está todo mundo antenado né então você fazer fazer uma um debate como já ouve o professor lá de Laudalbo o Almir Surui né a Gibânia todo mundo junto no mesmo no mesmo debate discutindo as mesmas coisas do Mauro Morelli o padre Júlio Lancelotti né você tem todas as pegadas você conseguir terminar esse filme com uma poesia do Gonçalves Dias é declamada pela pela Fernanda Montenegro é um luxo né é um luxo é uma coisa assim de muito plural esse filme ele é muito retrato desse momento que foi que foi o que eu disse né eu acho que esse filme ele é fruto desse momento fruto dessas circunstâncias eu não sei se eu conseguiria em outras circunstâncias fazer esse filme né até porque essa penúria que a gente está vivendo está levando a formar um um coletivo solidário né teve momentos em que quando quando começou a a ver o financiamento público para o cinema depois da depois da tragédia do governo Collor tudo recomeçou fazer cinema no Brasil ficou muito caro os preços triplicaram os profissionais todos jogaram o salário lá em cima preço de produção foi lá em cima e um filme desses era impossível hoje você criou essa rede de solidariedade que aliás esse filme é uma das expressões a gente passou a pandemia toda todos os dias recebendo por zap manifestações artísticas os maiores artistas desse país cantaram juntos tocaram juntos improvisaram juntos as informações circularam então se criou essa rede de solidariedade e a boa sua vida é reflexo nesse momento e era isso que eu queria fazer e era isso que eu queria dizer com esse filme e agora eu estou terminando os dois outros irmãos gêmeos que são o SUS o filme sobre o sistema único de saúde e o filme sobre o sindicalismo reorganizar a sociedade brasileira nas suas bases mais amplas e mais completas que bacana e tem previsão Silvio sai esse ano ou ano que vem a exibição já esse ano não sai mais porque a gente já está em dezembro é sai esse ano mas já está pronto já estão já estamos nos finalmente ah que ótima notícia estamos com os dois o SUS o CIMPRO e a arte urbana eu estou fazendo também eu estava fazendo um filme sobre artistas de rua quando veio a pandemia e eu fotografei eles todos trancados em casa pessoas que precisam do sinal do metrô para poder ganhar dinheiro trancados dentro de casa sem saber como é que eles iam comprar comida no dia seguinte a gente tem tudo isso registrado é um momento muito forte também e é interessante assim fazendo né um retrocesso aspecto recente né das escolhas do tema claro sempre sociais vinculados a questões políticas e muito críticas com relação ao contexto que não é agora da pandemia você já vinha fazendo filmes dialogando com o contexto né e não só com as figuras históricas com esse afastamento histórico né por exemplo o veneno está na mesa né que também é muito necessário questão do agronegócio né então eu vejo que é sempre muito antenado claro né não só por conta é um artista que busca na realidade né matéria-prima para reflexão e não só isso não só desnudar mas possibilitar o sonho né Silvio possibilitar né fala o cineasta da utopia né a gente está vivendo uma distopia nesse sentido né a gente conseguiu chegar no Blade Runner infelizmente né poderia ter sido no Thomas Mann mas não foi e é bonito que em todo o seu filme mesmo mostrando toda a desgraça que a gente se encontra ou que parece não ter fim há uma esperança né há uma voz de esperança isso é algo muito Silvio né no sentido de temos que lutar a vida vale a pena e vamos nos juntar nesse grande coletivo nessa grande cooperação muito bacana Silvio eu fico assim lisonjeada de poder ver essa potência e muitos jovens reclamando no sentido de ah não consigo trabalhar na videoconferência isso logo no início né quando tudo era muito novo né todos o cinema parado e Silvio mostrou que não dá pra parar a urgência como é que eu dialogo né a urgência do momento informa usando da linguagem do cinema e dessa técnica que hoje é a videoconferência né Silvio isso é impressionante isso é é estar antenado atualizado aberto mesmo tendo esses receios da nuvem né a gente tá aberto a dialogar com esse contexto ah que lindo que lindo eu tinha pensado quando a gente conversou sobre essa aula de trazer enfim algumas referências teóricas diálogos e tal porque como a minha pesquisa tem a ver com a ideia do processo de criação do Silvio né eu tenho muito a ideia que a Fai Gostrower traz do processo de criação né que é fundamental viver aquilo que a gente enfim transforma em arte e o Silvio fez uma fala muito potente de o quanto que seria fisicamente impossível dele se deslocar e também financeiramente né o contexto de total pandemônio né sem financiamento público perseguição ideológica ele faz né algo que seria impossível em outro tempo é eu fico muito eu falo assim não tem como não tem como tem que aprender muito ainda é visionário e Silvio conta pra mim como é que é não não continua bota uma pitadinha aí de saúde eu sou cadeirante e eu tô com problema no pulmão que eu tenho que resolver que eu que eu antes da pandemia a última viagem que eu ia fazer era pra Cuba e aí pra eu ir pra Cuba meu médico exigiu que eu fizesse um teste de respiração de quanto tempo eu aguentaria em condições num voo de 10 mil pés não sei quantas horas e eu não aguentei uma hora então eu não ia pra Cuba não consegui viajar pra Cuba não fui a última viagem que eu ia pra ganhar um prêmio lá porque o filme era o filme do festival eu não consegui fazer essa viagem então além desses problemas que você falou eu hoje enquanto não resolver esse pepino de saúde não tem viagem não tem viagem quando você quiser partir pro abraço vai ser aqui no Rio de Janeiro que delícia sem problemas sem problemas e é é isso né Silvio e como você vocês já voltaram pro presencial a equipe da Caliban já tá fazendo entrevistas ao vivo como é que fica esse híbrido né porque até então a Bolsa Vida foi completamente feito nesse contexto cada um né dos colaboradores funcionários da Caliban em sua casa protegido né utilizando das redes sociais da internet né de todos os os meios que e essa telinha nos possibilita né e agora já tem uma mistura de juntar as filmagens de zoom olha a gente tem discutido muito isso o que tem mais vontade de sair de casa sou eu e não aguento mais eu tô querendo voltar pro estúdio da Caliban pelo menos tem um lugar um lugar alternativo pra ficar algumas horas não aguento mais ficar nessa mesa aqui sim esse computador vivendo falando com o mundo então eu eu tô querendo dar saída e aí eu tô querendo voltar algumas coisas pro presencial mas a equipe mas a equipe da Caliban ainda tá com medo ainda não tá querendo voltar e eu continuo trabalhando com a Duda a Duda que eu conheci muito bom é eu conheci a Duda por causa da Bolsa a Duda e ela tá se formando em arquitetura agora se forma em março e ela ela quer ir pro cinema então ela tem feito um Esprila pra mim e a gente tá fazendo um projeto agora porque tão querendo demolir a sede histórica da UFRJ na Praia Vermelha pra construir um conjunto habitacional ali e o que seria uma tragédia pra região o hiperlotação seria um negócio horroroso e eu e ela estamos fazendo um filme sobre isso então ela tem saído com a câmera tem filmado e ela é muito curiosa ela puça vai atrás e ela descobriu que ali dentro teve um manicômio e lá ficou o Lima Barreto eu já achei um amigo meu que tá fazendo o Lima Barreto no teatro aí a gente já tá viajando pra outras variantes outras variantes além dos filmes que a gente tá fazendo normalmente olha que bacana sonhar é fundamental então estamos fazendo eu e Duda continuamos filmando e o povo da Caliban também tá trabalhando mas eles ainda estão preferindo o remoto um ou dois ali preferem voltar pro presidencial e a maioria prefere ficar no remoto e é interessante perceber como esse esse cinema de combate né ele precisa desses tentáculos né desses prolongamentos do corpo do Silvio né hoje a Duda torna-se esses olhos e ouvidos do Silvio pela cidade mas claro que é muito da natureza dela como você disse questionadora curiosa eu acho que também o cinema de combate ele tem que alimentar sempre essa vontade de buscar o melhor de levantar o tapete né descancarar sem ter medo né imagino que ela tenha encontrado o parceiro certo pra ser ouvida e mostrar né tudo que ela encontra pela cidade é eu acho que nós nós nos descobrimos né porque ela é muito curiosa e ela com aquela motinho dela vai longe e eu disse pra ela você é a extensão do meu corpo dos meus olhos e ela tá com uma câmera GoPro e ela sai filmando e é genial e ela tem um uma noção ela de de espaço de enquadramento você tá sendo uma parceria fantástica tô adorando fazer tô adorando fazer e no caso é interessante a gente pontuar aqui já que é uma aula né ela tá com a câmera mas quem na verdade tá dirigindo é você né no sentido a gente tá fazendo junto né porque chega numa hora você não sabe mais quem é quem né ela tá com a câmera eu proponho coisas a ela e ela me traz outras ela me traz as que eu pedi e as que ela quer fazer tá então é é um ping pong ótimo é um ping pong entendeu eu proponho mas ela também contrapropõe ela também traz coisas por ela mesmo por vontade própria personagens personagens ela eu propus a ela o Lima Barreto e ela me chegou hoje com o Corpo Santo que é outro personagem e aí não para é um é uma viagem eterna eu tô eu tô adorando esse desafio que a vida propõe e é bom né porque ela é interessada curiosa gosta de cinema né tem toda uma uma vivência de cidade de dificuldades e e esse olhar que ela foi apurando claro com o curso de arquitetura com o Totem né Silvio Tendler e e olha só que generoso você falando o quanto que aprende né com essas trocas né esse é o verdadeiro mestre né aquele que nada sabe muito aprende e compartilha todo esse esse conhecimento eu eu comentei com relação essa câmera tá na mão da Duda e ela não ser né ainda uma é especialista no sentido de conhecer quer dizer ela já passou uma pandemia com a câmera na mão então ela já aprendeu bastante do que aquela câmera pode fazer mas a gente não pode dizer que é um olhar ingênuo no sentido de só um registro é sem interpretação do contexto né pelo contrário ela vai recortando os temas ela vai escolhendo as personagens que ela vai entrevistar ou vai fazer alguma pergunta né Silvio então é é uma coautoria nesse nesse projeto é ela é muito propositiva né ela é muito propositiva as cenas que ela vive no filme algumas foram pedido pedido até da Lilia que esteve aqui na reunião hoje com a gente mas ela ela outras tantos são coisas que ela vê e fala são observações que ela fala entendeu as frases que ela fala dela no filme são dela e é absolutamente fantástico né então o filme tá coalhado desse tipo de espontaneidade né a fala do Dom Mauro é a fala dele a do do Krenak é a dele cada um é o tem a sua visão e aí a gente junta e monta essa grande colcha de retalho né que é a vida e que é o cinema é esse filme manifesto né tão necessário emergente muito muito interessante e pensar que tem os outros que vão complementar essa tríade né bem acompanhando as incertezas né Silvia e as variantes né o vírus enfim ele tá aí pra nos ensinar muito mais do que só trabalhar na videoconferência né uma valorização da vida então a tua o filme nunca foi tão a pergunta nunca foi tão necessária de se fazer individualmente né o que realmente vale né muitas vidas foram ceifadas famílias destruídas e a gente tem que parar e refletir sobre tudo isso e eu acho que a arte ela vem pra isso né ela vem pra fazer a gente refletir e buscar né alternativas e eu fico imaginando o que mais de projeto Silvio tem em mente né porque conta aqui fica imaginando que vem da sua cabeça claro de necessidades pulsantes de um homem antena conectado mas tem projetos que chegam até você também né e aí como é que é continuar fazendo um filme de combate quando de repente o combate que vem claro imagino que toque aquilo que você acredite mas você veste a roupa desse combatente acontece isso também acontece 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 de das coisas chegarem de eu estar parado e ela e ela vira agora estou fazendo um trabalho com algumas indígenas eu nunca me imaginei trabalhando essa questão mas eu sempre quis trabalhar a questão feminina e agora eu descobri essas jovens guerreiras né essas bravas guerreiras essa semana eu entrevistei a a chai surui que é filha do almir eu entrevistei o almir para o filme e conheci a chai e fiz uma videoconferência com ela ela hoje vai estar no roda viva com o pai dela vai estar lá falando e ela é uma figura linda foi maravilhoso o papo com ela e tem a tamicuã que é o tamicuã pataxó que é uma indígena um pouco mais velha que a chai chai tem 24 a tamicuã tem 50 mas são índias maravilhosas e super solidárias eu resolvi fazer um tratamento com o sangue do dragão e aí uma amiga minha Cláudia Ferreira lá do sul da Bahia de Teixeira de Freitas conseguiu uma a Purinã que está no Acre comprar para mim o sangue do dragão levar para a marcha das mulheres em Brasília entregar para tamicuã pataxó que voltou para o sul da Bahia e do sul da Bahia foi para São Paulo e já que ela foi para São Paulo deu uma paradinha no Rio de Janeiro para me entregar o remédio e aí dessa eu conheci elas e a gente está fazendo um filme juntos está tentando fazer um filme sobre essas jovens guerreiras essas bravas guerreiras se chamem é o nome pataxó é muito linda essa história e é muito interessante você falar sobre isso né poxa nunca abordei as mulheres né no sentido de temas históricos e personalidades na minha filmografia né e de repente começar dos povos originários né e jovens né trazendo essa ancestralidade interessante Silvio e você eu imagino porque existe todo um movimento que é meio que preconceituoso no sentido de como pode um homem fazer filme sobre temática feminina ou no caso como você disse né sou desbotado e poder fazer de temática de negro mas eu acho que é isso é o seu ponto de vista é o seu recorte em respeito à cultura e enfim trazer um recorte né eu sou de uma geração que era tudo junto misturado e eu meio que tomei um choque meus últimos anos de PUC quando começou esse esse lugar de fala e essas temáticas identitárias e homem não pode falar no lugar de mulher e negro e não sei o que pra mim me chocou muito porque eu sou de uma geração que lutou pelo caos absoluto e pela pluralidade então eu sofri muito com isso eu senti muito isso mas eu já resolvi esse problema eu vou em frente eu descobri que meu lugar de fala é o mundo e ninguém me cala e aí eu falo e fui me aproximando das pessoas que quiserem conviver comigo então eu tenho conseguido conviver com todos todas essas pessoas de cabeça mais aberta mesmo pertencendo aos movimentos identitários e aí eu cheguei perto dos povos originários e descobri pessoas maravilhosas solidárias né e tenho convivido com eles tenho convivido com o divino com o chavante do xingu ao miço ruíde rondônia crenaque minas gerais né chaya tamicuano baía né eu vou convivendo com eles e vou aprendendo né então não o preconceito se supera também e aí eu tô trabalhando essa questão essa temática feminina com elas e tem um outro filme que eu tenho engasgado na minha biografia que eu quero trabalhar também que é a relação da Olga e do Prestes que eu tô fazendo que eu tô fazendo com a Nita Leocard então eu acho que tem muito muita estrada pela frente o Dão Mauro o Dão Mauro me falou que o momento em que a gente tá mais lúcido é entre os 70 e os 80 então como eu tô com 71 eu tenho nove anos pela frente de caminhada e aí eu tenho que caber tudo nesses nove anos e aí eu tô satisfeito aí eu dou aí eu aí eu acho que eu posso pendurar chuteira e eu te garanto que o seu público também estará te acompanhando até o último instante e falando não aposenta não aposenta porque essa pluralidade várias personagens importantes grupos discussões é você é um dos eu eu acho que é o mas a gente sabe que existem outros documentaristas tão bons e importantes quanto mas de como é que eu posso dizer de não não há crise que pare Silvio não há problema técnico não há problema financeiro que pare Silvio eu acho que isso é uma marca só sua então eu tenho descoberto outros outros companheiros e outras companheiras também fazendo coisas muito bonitas eu acho que a gente está é num momento assim meio iluminado de de a crise a crise de uma certa maneira ela incentiva a arte né o artista ele cria na crise e eu acho que está acontecendo muito isso a gente está eu fui eu fui eu sou curador do festival do Brasil esse ano e tem uma safra de filmes muito boa aí vieram filmes muito bons muito curiosos muito interessantes e que em plena crise em plena pandemia falta de grana todo mundo se virando mas está dando para a gente fazer estou gostando muito que bom que bom e é bacana esse posicionamento que você tem né de pessoa que concebe diretor e claro acompanhando produção junto com a Caliban e também nessa posição de curador né porque muitas vezes enquanto artista criador a gente fica muito no nosso mundo na pesquisa claro um entrevistado um assunto vai interessante a gente vai ampliando o leque mas receber e estar nessa posição imagino que seja sempre muito revigorante né ainda bem assim no bom sentido porque imagino que nem sempre tenham safras boas né então é sempre mão dupla a arte é safra também né a arte é safra tem safra que vamos no próximo ano vai ser melhor né não vamos perder esperança né não vamos perder esperança você vai acertar no próximo filme é bons ventos ou nem tanto né talvez né a dificuldade faça eu eu teve um grande diretor de cinema brasileiro que apresentou um filme a gente pensa nesse cinema do possível é só te contar essa história um diretor cinema brasileiro um grande diretor que apresentou um filme em Cannes e foi um fracasso muito grande e aí e aí ele ficou muito triste e ele era um cara importante internacionalmente e os amigos dele se viraram pra ele não fica grilado não no próximo você acerta a gente não sabe o que é pior mas tudo bem ainda bem que foram os amigos que falaram boa foram os amigos não fica calmo no próximo o próximo vai ser bom boa é não continua trabalhando mais um pouco e é interessante pensar nesse cinema do possível né Silvio que não é de agora a gente sabe que a produção nacional do cinema ela nunca foi recheada como por exemplo a produção cinematográfica de outros países né e mesmo assim nós temos produções dignas de todos os troféus e premiações né e é interessante o cinema brasileiro é muito bom é é muito bom e eu acho interessante você trazer né o cinema do possível que não é só questão tecnológica são N fatores pra agora né até porque enfim há um desmonte né do nosso passado presente e possível futuro do cinema te preocupa continuar dessa forma no sentido de ficarmos mais tempo sem esse financiamento você vai me dar um intervalo comercial de três minutos do tempo falando que eu vou fazer pipi já volto peraí vai lá segura aí as contas segura pode deixar conversando com a Fabiola ô Zé faz assim então a gente pode voltar pra apresentação só pra até o Silvio ganhar o tempo suficiente a gente pode ir pro slide que tem a a fala da da Gisele Bigelman acho que é o slide sete aqui na sala de aula é assim mesmo né a gente vai sai volta deixa os alunos fazendo exercício isso legal é bem interessante né o Silvio fala né do lugar do criador e dessa pessoa que articula encontros mas essa questão da pandemia ela refletiu em todas as áreas né não só na questão do cinema mas também no audiovisual na televisão e alguns pesquisadores e teóricos já estão né publicando e pensando o que é estar nesse isolamento e continuar né se comunicando produzindo alcançando né os espectadores os leitores e é muito curioso pensar toda essa percepção por exemplo né à cultura e ao cinema brasileiro enquanto que os streamings né Netflix Amazon estão cada vez mais produzindo e não só isso mas disponibilizando filmes então é bem curioso pensar como pode né esse tipo de ceifar a cultura sendo que no momento de mais precisão foi ela que salvou parte da nossa sanidade mental né e aí eu trago a Gisele Bilgemann nessa nessa publicação que ela faz que ela chama de Corona Vida né Pandemia Cidade Cultura Urbana e ela comenta sobre esse repertório audiovisual que é marcado né por esse contexto né a tal das videoconferências e uma coisa que o Silvio falou é não vou deixar né de fazer a minha produção em audiovisual os meus documentários se eu não posso levar o meu entrevistado no meu estúdio então a casa das pessoas viraram o estúdio né a gente tem que torcer pra que a internet funcione pra que a câmera abra pra que tudo fique estável né então todas essas essas variações de qualidade de imagem elas ficam evidentes né obviamente como vocês também vão poder ver em A Bolsa e a Vida mas tem um um extra que é a gente entrar literalmente na casa das pessoas né conhecer um pouco dessa dessa organização ou desorganização gostos né a Gisele também escreveu sobre as famosas bibliotecas e estantes de livro né dos filósofos e jornalistas e intelectuais o que que eu mostro junto comigo numa videoconferência né então é interessante como vai marcar esteticamente conceitualmente esse período então eu trago aqui essa citação vou ler só uma partezinha dela que diz assim né entrevistas dos grandes serviços de mídia são um ótimo caso né pra pensar esse fenômeno por motivos óbvios a quarentena transformou esse expediente em padrão né representando um verdadeiro repositório de lexo da câmera mal posicionada né claro que o Silvio e a equipe da Caliban não iria deixar isso acontecer mas é isso o cachorro látio o ônibus passa o carro da pamonha e tudo isso vira informação assim assimilada junto com esse roteiro que vai se criando dentro da do tema do documentário né nada mais pulsante do que esses atravessamentos tecnológicos de não não se estar no estúdio não se ter um som limpo e não conseguir controlar por completo né o entorno enquanto o entrevistado tem a tranquilidade e a liberdade de se expressar pode passar para o próximo Zé tranquilo enquanto o Silvio está chegando e aí aqui isso que a gente estava comentando né sobre esse cinema do confinamento cinema do possível e o cinema do pandemônio estudando sobre o processo do Silvio não só nesse contexto mas conversando sobre outros filmes e outras formas de se pensar cinema Silvio comenta dessa tríade né a relação entre estética técnica e ética e o quanto que a ética ela é sempre mais importante né principalmente dentro de um documentário né o respeito ao entrevistado tentar se manter o mais neutro possível para que seja apresentadas todas as partes sem nenhum tipo de constrangimento mas a gente também sabe que a questão da técnica e a estética elas vão ter uma marca né dentro dessa dessa produção então nesse slide eu trago esse esquema só para a gente como o Silvio falou né a minha tentativa de se criar uma teoria do Silvio né de se pensar o que é ter um cinema do confinamento né que é obviamente o resultado de um isolamento então é possível que a gente continue vendo muito desse cinema de confinamento por conta da talvez né do retorno do lockdown por conta da variante né do vírus mas é isso é como é que eu trago né a minha vida privada para o público e o Silvio voltou falando em apartamentos e livros e estantes estava aqui comentando sobre essa estética da gente entrar na casa das pessoas porque acho que você nunca entrou tanto na casa das pessoas né você sabe que eu estava comentando isso com o Joel Pizzini Silvio só um minutinho Silvio peraí Zé pode parar de compartilhar vamos ver o Silvio grande não não pode continuar compartilhando depois volta isso obrigado eu estava conversando com o Joel Pizzini que a pandemia também trouxe isso você conhecer você começou a conhecer a vida das pessoas aquele aquele repórter absolutamente impessoal e frio tem uma bota uma orquídea ao lado da imagem que ele bota na casa dele exato uma fotografia da família e tal todo mundo começou a mostrar sua vida real né a gente começou a viver a vida real caiu o padrão de qualidade porque a pandemia obrigou eu acho que essa pandemia teve esse aspecto de desnudar as pessoas as pessoas deixaram de ser uma imagem e passaram a ser uma realidade eu acho que eu eu conversei isso com o Pizzini eu acho que ele tem toda razão né as pessoas começaram a se mostrar como elas são né todo mundo começou a conhecer a casa de todo mundo de repente né teve até um um lance muito engraçado de uma jornalista famosa que começou a namorar um colega da televisão e os dois um dia começaram a apresentar programa no mesmo cenário que era um segredo aí revelaram revelaram e pode isso até apresentar programa no mesmo cenário ele e ela que beleza e aí depois vieram os filhos né já nasceram já nasceram olha só eita essa pandemia rendeu mas isso é muito curioso né Silvio o que a gente escolhe né se é que escolhe às vezes nem pensa muito nessa questão do que eu estou mostrando né hoje eu resolvi escolher o nada né porque meu ateliê está muito bagunçado para uma aula magna aqui eu estou no caos já há um tempão porque minha casa estava em obras quando veio a pandemia e eu continuo morando no meio de uma obra falta as paredes da sala falta a segunda mão de tinta no corredor ainda falta pintar então está um caos mas agora eu estou começando a me preparar para finalizar para organizar a minha casa voltar a morar normalmente ótimo sem caixas e tudo provisório né é tem umas caixas aqui atrás dos livros tem tudo caótico tudo caótico que ótimo e Silvio sabe o que eu acho interessante de perguntar que é uma curiosidade que me ocorreu quando vocês estavam para entrevistar a pessoa via videoconferência vocês chegavam a dar algum toque do tipo onde ela poderia estar ou ela mesmo que escolhia ela escolhe a pessoa escolhe e aí dependendo do ambiente o tal que fazia as gravações ele dava uns toques assim para o som melhorar pedia para botar um um fone para o som melhorar jogar um pouquinho mais de luz enquadrar mais para o meio do quadro subir um pouco o computador para pegar de frente não pegar de baixo isso que eu estou fazendo aqui o tal jamais deixaria eu fazer na Calipó não é? você está mostrando como não se deve eu estou porque eu acho que não tem formulário padrão arte não tem formulário padrão arte é como você se sente à vontade entendeu? como você quer se mostrar então não tem esse formulário eu acho que você é o que você quer ser da maneira que você se vê e Silvio você percebeu que os seus entrevistados ficaram mais à vontade assim do que às vezes no estúdio por exemplo ou não foi às vezes mais difícil olha a videoconferência também não é nenhum paraíso você viu hoje que deu ruim e entrevista às vezes o cara vem com a lente suja aí você tem que pedir passa um paninho passa uma planilinha na lente ali aí você vê alguma coisa você 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 tem tem o enquadramento meio torto falta de luz aí você tenta dar umas ajustadas para ficar melhor né então eu acho que não tem uma negociação no ar agora eu pessoalmente prefiro não interferir eu prefiro não atrapalhar o entrevistado é e e partir para o que ele quer falar e quando você começa a ajeitar o ambiente você dispersa energia sim o cara para de se concentrar no que ele vai falar e começa a ajeitar o cenário legal então eu prefiro eu prefiro realmente ir direto para a entrevista sem ensaio a pessoa chega um ou outro ajuste técnico e e vamos embora vamos falar vamos falar vamos para o filme que é o que interessa né exatamente exatamente e e eu fico assim eu assisti muitas vezes a boa sua vida além de ser o objeto de estudo da pesquisa né de compreender como as imagens elas surgem em momentos em que talvez a imagem do entrevistado não seja muito boa e aí vem uma ilustração uma ilustração estática a hora ela tem movimento e mesmo essas diferenças né da ilustração e dos enquadramentos da qualidade da imagem é um filme que você não tem vontade de parar de assistir você assiste de novo e você fica inconformado você fala não é possível aí você fala sim é possível você olha o noticiário você fala peraí então eu achei muito interessante como foi essa você não percebe claro tem um tratamento de cor não está tudo cru o cinema não é não vai cru assim também mesmo sendo documentário e muito interessante a ideia da ilustração veio depois veio durante foi uma forma de resposta do artista do filme ou você pensou porque é na montagem é na montagem você monta e aí tem o que você percebeu a imagem gela frisa desfoca e aí você tem que arranjar soluções às vezes a fala está boa mas a imagem não está então vamos cobrir com alguma coisa e você inventa alguma coisa para cobrir e aí você vai inventando você tem que colocar criar capítulos você tem que ter uma uma narração então você vai criando capítulos para contar aquela história e você vai ter intercalando coisas e vão surgindo ideias vão surgindo no meio do caminho o cinema documentário é o tempo todo improviso né ninguém ninguém que faz documentário consegue prever o filme do primeiro ao último fotograma não existe isso porque você está fazendo o filme e as pessoas dialogam entre si aí um cara fala um negócio que contradiz o que o outro falou ou você tem outra coisa que você gostaria de acrescentar ali e aí isso aí vai transformando o filme as entrevistas vão interagindo entre si muitas vezes pessoas que não se conhecem pessoas que nunca se viram e que estão no mesmo bloco estão falando coisas que dialogam entre si e elas não conversaram entre elas elas não se conhecem e se bobear não vão se ver nunca mais mas estão no mesmo bloco de pensamento então isso daí é o improviso que só o documentário te dá eu acho o documentário muito criativo a melhor coisa do documentário é o improviso você quando tenta fazer uma coisa certinha não vai dar certo o que dirá a aula de hoje por exemplo você começou com o discurso de que você tem dois parceiros de trabalho eu e o Meirrique somos todos certinhos eu preparei powerpoint e não sei o que e olha só como é que está sendo essa aula não é verdade e não quer dizer que não é uma aula ruim pelo contrário ela ganhou uma potência nessa espontania idade de assuntos que eu por exemplo não tinha imaginado de abordar claro que abordar assuntos com você né Silvio pensando o seu processo a filmografia as pessoas com quem você convive já conviveu já dá assim falta falta vida nessa vida para discutir e pensar tanto dessas sinapses eu fico muito muito admirada e eu falo caraca ele é um ser humano ele tem suas dificuldades de saúde tem seus dias felizes e tristes como todo mundo mas faz essas essas obras de arte que realmente perpassam o tempo falam do seu tempo e fazem o ser humano ser um ser humano melhor pelo menos essa enfim faz você pelo menos melhor se alguém vai mudar com isso tudo a gente não sabe mas a gente tem vontade de realmente trazer essa reflexão mas você faz parte desse mundo também né sim você também traz o astral legal essa parceria contigo é muito legal é muito boa ah não é e assim é o sonhador com outra sonhadora a diferença é que essa sonhadora monta PowerPoint é porque você foi construir outro universo você foi para a universidade para a academia tudo que eu te pedi é o seguinte não faz um trabalho acadêmico não não mas não se preocupa já vamos deixar um aviso aqui que olha ano que vem vai sair essa pesquisa fresquinha é minha com Silvio escrita a quatro mãos e muitos neurônios e a gente espera né Silvio que de alguma forma esse processo seja compartilhado e que outros tantos venham né outras tantas trocas entrevistas e materiais que a gente possa compartilhar porque muitas vezes as pessoas veem o filme pronto e não imagina né a caminhada que o cineasta o diretor né e toda a equipe tem até chegar aquilo né parece que já vem pronto ou que a ideia já vem construída antes e não é né é se deixar levar para que aquilo se construa junto com a intenção inicial eu já estou com umas ideias aqui já estou com já estou com umas ideias é e eu também agora depois dessa noite eu estou cheia de ideias falei olha só porque a gente nunca tinha participado de nada parecido nesse sentido né ou a gente tinha mais gente com a gente ou o assunto era outro e não você então muito legal porque na aula magna é porque na aula magna de Portugal o assunto era outro ficou a gente vou contar a fofoca porque vocês vão assistir a gravação o Silvio revela ao vivo e a cores e depois gravado que ele tem uma irmã aí agora tem que aparecer a trilha sonora tatatã então é isso é o contexto que faz né o o encontro não eu descobri aos 71 anos de idade que eu tenho uma irmã de 60 pois é e aí eu contei isso na aula em Portugal sim e a minha irmã estava na aula e ela ficou feliz da revelação e aí a professora da Fabiola fez uma cara de colega de turma dela foi sensacional foi muito interessante a cara do tipo como assim cinema acontecendo agora uau então é literalmente estar no processo do artista do cineasta da vida foi um presente sorte que nesse sentido foi sorte né de estar online de ter sido gravado a gente poder assistir mais de uma vez porque se é no presencial e acontece só quem estava lá aquela nata né de pessoas que se dispuseram a estar no sábado com a gente teriam ouvido e visto que loucura nossa sensacional ah Silvia eu acho que assim a gente já está chegando ao final né a gente tem aí mais alguns minutinhos aí eu não sei se a gente já finaliza ou vê se apareceu alguma coisa pelo YouTube uma pergunta uma questão ou se a gente diz o que as pessoas fazem indica filme conclui a aula Magna você conclui você que preparou tudo tão direitinho eu preparei eu preparei na verdade eu preparei pelo final né porque a gente começou com a produção mais recente tua né esse pensamento durante o pandemônio né que surge além da pandemia e aí eu tinha finalizado com alguns trechos né teasers de filmes onde a gente conversou e que é possível encontrar esse cinema de combate né então o veneno está na mesa um e dois dedo na ferida né então a gente também tem o fio da meada e é interessante assistir ao mais recente e depois assistir aos mais antigos né todos eles feitos com estúdio fundo chroma key fundo negro quer dizer a voz e a pessoa sem nenhum tipo de ruído e perceber que não existe perda de potência que é a tua tríade né o que eu falo é muito mais importante do que a imagem ou a forma como ela está sendo mostrada se é com boa ou má qualidade o importante é ser dito como verdade com generosidade então era assim que eu ia finalizar né sugerindo para as pessoas assistir a esses filmes que é a nossa indicação da aula para perceber essa caminhada né do final para o passado para trás como é que você já vinha tecendo né esse cinema de combate então vê se tem alguma pergunta no youtube isso vê se alguém alguém reclamou do som é alguém falou que que o Zé Bulcão tirou um sarro da gente fez bullying o Zé Bulcão fez bullying com a gente fez ele falou assim será que esse pessoal sabe da aula vamos ver vai dar errado o vídeo aí vamos ver se ele sabe improvisar até parece deixa eu ver aqui ah e vale comentar né Silvio que a gente tem você vai participar de uma de um debate né amanhã dia 30 amanhã dia 30 é quer ver tem tanto debate pois é essa vida ó é sobre as privatizações é amanhã o Cineclube e Macunaíma isso amanhã o Cineclube é porque Silvio não parou e não parará Estados Gerais da Cultura Curadoria né do 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 Festival de Cinema de Brasília né o Cineclube Macunaíma que não para jamais força total no online e aí eu vou ver aqui então se temos alguma questão gente o Cineclube apareceu olha ele ele voltou nosso parça primeiro me desculpar aí com esse programa que deu aqui no Instagram ele deu um bloqueio aqui no áudio mas de qualquer forma assim primeiro parabenizados aí a aula maravilhosa sempre uma alegria a gente poder ver e ouvir o Silvio e a Fabíola também com esse resultado não é mais tu qualquer e dizer para vocês aí Fabíola os teasers estão de qualquer forma estão aqui na ponta aqui do do laço aqui se você quiser apresentar algum deles tá a gente pode agora com áudio agora com áudio tá bom tá bom fica à vontade Silvio você quer fechar com algum especial algum algum vídeo algum filme é desses teasers que eu comentei do dedo na ferida o fio da meada ó o Zé levantou o dedo pode se falar Zé dedo na ferida Eva então pronto o Zé o Zé te atravessou Silvio ele é muito assim ele é uma introdução ao Boa Sua Vida de alguma forma né Sim Boa Sua Vida ele é muito propositivo porque eu acho muito interessante assim no Boa Sua Vida e é uma característica que acho que o Silvio tá assim desenvolvendo cada vez mais né sempre foi muito narrativa a cinematografia dele e agora é muito mais propositiva mesmo né o Boa Sua Vida ele não responde as questões ele coloca as questões né as pessoas é que tem que responder vai muito assim me lembra muito daquele conceito da obra aberta né do Humberto Eco quer dizer é a gente que faz a arte acontecer né o artista ele entrega a pergunta a resposta que a gente tem que dar é quem é quem absorve né e sabe que eu pensei com a sua fala agora me veio a palavra e o Silvio vai sempre revisitando o assunto não é que falta coisa ele revisita e aquilo tem uma outra configuração né isso aconteceu por exemplo né se a gente for pensar nas asas da Panam que já era um filme que o Silvio já desejava há muito tempo e aí como é que ele usa né daqueles materiais que serviram para outros documentários para fazer esse né então é bonito isso que você falou Zé esse é o Silvio é o Silvio e aí Silvio dedo na ferida então dedo na ferida pode ser oba eu gosto eu gosto mesmo é do Zéfero mas vamos por Deus na ferida ai o Zéfero sim o Zéfero não está aqui o teaser senão eu colocaria que eu também gosto muito é não é que o o Zéfero ele entra naquela linha como o Silvio falou que ele é multifacetado ele entra na linha daqueles dos desejos camuflados e que se tornam escancarados é onde literalmente a intimidade vai para o saco porque na hora que você vai entrevistar fala assim onde você conheceu ai é genial gente Carlos Zéfero é sensacional resistência resistência em tempos de ditadura então vamos de dedo na ferida mas é podemos então vamos lá bom O que é a história da humanidade? Não é um grupo de poder, que dirige a economia no sentido de alguns funcionários. Essa é uma oportunidade, e o topo 1% tem a influência de renda, de poder, para usar essa oportunidade para suas próprias avanças. E eles têm feito isso. Das 20 empresas que mais lucraram no Brasil em 2016, seis são bancos. Itaúni, Banco e Bradesco ocupam as duas primeiras posições. Entre os maiores prejuízos de 2016, não há nenhum banco. O sistema capitalista deixou de ser um sistema productivo, um capitalismo productivo, para ser um capitalismo especulativo. O capitalismo de casino, de aposta, de especulação, de fazer dinheiro fácil. Ah, estamos na crise financeira, por isso temos que ter políticas de austeridade, não podemos ter direitos. Por isso se nos quer fazer ver que, bom, estamos... E o recuperaremos, não vamos recuperar, porque isso é um plano ideológico. Tem que lutar no plano ideológico, por tanto. Quando criamos a Eurozone, há uma grande quantidade de dinheiro que vem aqui. Isso criou baúl, e depois, em algum momento, o Lehmann Brades caiu, algo acontece, e a baúl baúl. Os ricos conseguem ganhar dinheiro fora do país, e os pobres acabam pagando o preço, e isso é o que aconteceu na Grécia. Esse tento de puxar todos os custos nas maiores paredes na periferia da Europa, é o que está responsável pela reerexão das fronteiras, as fãs, o jingoismo, a misanthropia, a nacionalidade, a racismo. O capital financeiro tem uma lógica de suicida, homicida, se tu quiseres. Portanto, o capital financeiro é exatamente o grande inimigo de qualquer alternativa de justiça, qualquer que ela seja, no nosso tempo. E enquanto não houver uma regulação do capital financeiro, nós não vamos lá. Você não vai perguntar aos empresários se eles são contra ou não algo que fere a soberania nacional. Você tem que perguntar aos políticos eleitos pelo povo, essas preocupações com o capital especulativo também, e vem de longe, né, das crises lá dos anos, final dos anos 80, 90, mas isso se acentuou muito nesse período recente. O fundamento do Banco Central Europeu é o seguinte, prestar dinheiro aos bancos a muito baixo interesse, e os bancos prestam dinheiro aos estados a muito alto interesse. Aí está a deuda pública. Hoje eu acordei às cinco da manhã, como geralmente eu sempre acordo. Essa é a minha rotina, de segunda a sexta. Me interessa muito essas coisas de crise, eu acho que na verdade eles ficam com uma armadilha, né, que eles ficam ali, você vai levando tudo direitinho, em simples geliseu, eles te... os juros vêm arrebentando. Se compro feijão, me falta arroz, se compro arroz, me falta açúcar. Sou mais um nessa mucurada. Quando tudo tem, me falta gás, a brinda piscicinho ajuda. Divida a mucurada. Onde o pobre fica mais pobre, Onde o pobre fica mais pobre, como eu não vou bebida. Dinheiro pra gente é assim. Nem visita, tchau. Sensacional. E, Silvio, só uma última colocação, por conta da trilha sonora, você encontra essas músicas ou elas são feitas em especial para os docs? Eu sei que a Kátia escreveu para a Bolsa e a Rida e esse daí. Então, essa música aí, eu cheguei ao Anderson por duas pontas. O Anderson é meu calista aqui em Copacabana, pedicúrio, mas eu não vejo ele há um ano e meio. Mas eu, naquela época, estava tudo aberto, eu ia fazer meus pés com ele. Ele é muito cuidadoso e tal, pede diabético com aquele problema, ele sabe fazer bem. E os meninos desse grupo de teatro de Japeri, eu já tinha conhecido eles alguns anos atrás, a gente tinha feito um filme junto, Correndo Atrás dos Sonhos. Então, eles já tinham gravado uma trilha comigo, eu já os conhecia. E quando eu conversava com o Anderson aqui sobre Japeri, eu falava muito do Bruno, que era meio chefe do grupo. A gente falava do Bruno e tal, e aí um dia eu falei, Anderson, vamos fazer um filme, eu vou te filmar vindo de Japeri para cá, conversar no trem, e ele topou. Eu cheguei em Japeri, procurei o pessoal lá, fui no grupo de teatro, tentei colocar eles no filme, e aí eles cantaram essa música para mim, que encaixava como uma luva no filme. Eles tinham gravado, essa música já existia, já era deles. Eu falei, isso aí é a trilha do filme, está resolvido. Daí gravamos com eles, e aí eles entraram no filme. Então, é tudo coincidência, é tudo acaso. O Meirri fica louco. Exato, eu ia ter a menção a ele do acaso, está vendo? Acaso programado. O Meirri fica louco, quando eu digo que é tudo acaso, mas eu não combinei com eles. Eles já tinham essa música, e aí eles gravaram essa música para mim, botaram no filme, entraram, terminam o filme com eles, e o Anderson chegou por aí. Chegou por ser meu pedicure, por ser amigo do irmão do Bruno em Japeri. E aí fechamos o filme. E Japeri é o menor, pior IDH da região, e ontem eu vi na televisão o município mais mal administrado do Rio de Janeiro, de todo o estado do Rio. E esses caras fazem arte, apesar de tudo, em Japeri. Apesar de tudo, eles continuam lutando, fazendo e criando. Então, a gente fez isso. E correndo atrás dos sonhos, teve um lance mais lindo, porque eles fizeram a trilha também, nessas circunstâncias. O cara tinha uma música, eu falei, essa música é a cara do filme, vamos botar. E eu levei o Carlinhos Lira para gravar com eles. E eles encantados com o Carlinhos Lira. E o Carlinhos Lira encantado com os meninos, e o tom de voz do Carlinhos Lira, bossa nova, não tinha nada a ver com essa gritaria. Então, o Carlinhos Lira ficou fazendo um jogo de cena, dançando com eles, mas o boss ali não saiu. É uma cena linda, linda. Cinema me deu grandes prazeres, me dá grandes prazeres. São grandes descobertas. Eu gosto muito dessa vida. Mas tudo acaso, nada produzido. É o acaso construído. É o acaso construído. É o acaso construído. O acaso acontece, é que o artista que sabe usar o acaso, aí ele vira esse acaso construído, pensado, como se já estivesse para ser pescado. Eu acho que você não pode recusar as oportunidades que a vida te dá. Você não pode recusar. Você não pode dizer, ah, não vou fazer isso. Não, isso aí não está programado. Isso aí não. Jamais eu daria certo na Alemanha. Pois bem. Quando você tem que programar a tua vida três anos antes, mas não sou eu. Não sou eu. Você tem que preencher planilha, ferrou. Não é comigo. Comigo é tudo improviso. E isso a gente aprendeu de novo com o atual contexto. As incertezas, né? Então, o melhor planejamento é a vida. É a vida. É o improviso. O melhor planejamento é saber improvisar. Lindo. E aí, Zé, o que você acha? Podemos fechar, Zé? Encantado e totalmente de acordo. Vocês estão certíssimos. É isso mesmo. O Zé é um cara planejado. O Zé é o cara da informática. O Zé é o homem da informática. Mas eu sou... A vantagem é que o Zé é comunista. O Zé é um informata comunista. Quando não sai nos conformes, tira da caixinha, mas faz pensar diferente, né? O imponderável tem que fazer parte da nossa vida permanentemente. O tempo todo. É mesmo que a gente não queira. Então, como o Silvio disse, vamos saber usá-lo. Então, bom. Agora mais do que nunca, né? Ah, meninos, eu estou muito feliz. Zé, Bucão, obrigada pelo apoio. Acho que sem você nós não conseguiríamos. Aqui pelo StreamYard é sempre pra mim... Esse pato é muito bonitinho, mas pra mim é passar mico. E, Silvio, obrigada pelo convite. Eu me sinto mais do que honrada. Você sabe o quanto que eu admiro você enquanto pessoa, profissional, cineasta. E ter tido a oportunidade de iniciar essa pesquisa do pós-doutoramento com você e poder continuar vida fora é um privilégio. Obrigada. E espero que seja um privilégio pra quem estiver assistindo a aula conhecer mais do Silvio. Então, obrigado, Zé. Obrigado, Fabiola. Obrigado, turma da Caliban. Obrigado, Benedita. Obrigado, Jandira. Obrigado, prefeito do Rio de Janeiro, prefeitura. Obrigado. Viva a lei Aldir Blanque, que Aldir esteja no céu, na paz dos deuses. É uma figura linda. E estamos juntos. Estamos juntos. Pro que der e vier. Legal, gente. Beijos em todos e todos. Maravilhosa aula. Muito bom. Obrigado. Vou encerrar aqui, tá? Beijo, gente. Tchau. Beijo.